Olha, a Polícia Civil deflagrou na manhã de hoje a Operação Dia Zero para combater o tráfico ilícito de entorpecentes no município de Piripiri. Piripiri que recentemente teve inclusive uma equipe permanente da Força Tarefa fazendo uma espécie de operação abafa, porque era crescente os casos de homicídios na cidade. E agora volta a ser alvo de mais uma operação. Raimundo Lima. As equipes se reuniram antes do sol nascer. Um grupo de mais de 100 policiais civis, militares, rodoviários federais e guardas municipais realizaram mais uma operação de combate ao tráfico de drogas no interior do Piauí. Os alvos dos mandados de busca e apreensão foram endereços previamente investigados e onde a polícia detectou a existência de tráfico de drogas e de outras atividades criminosas. A operação, batizada de Dia Zero, foi comandada pela Delegacia de Polícia Civil de Piripiri. Foram cumpridos 19 mandados de busca e apreensão e utilizados mais de 30 equipes e mais de 100 policiais. Na operação, até o momento, foram apreendidas três armas de fogo, drogas, balanças de precisão, muito dinheiro trocado, celulares com registro de roubo e furto, além de uma rinha de galo. Os presos agora serão encaminhados à Delegacia para que os procedimentos sejam concluídos e, posteriormente, enviados ao Poder Judiciário para que seja realizada a cláudice de custódia. Acompanhado muito as operações aqui no jornal O Dia News em diversos pontos do Piauí. Você dá uma concentração maior em Teresina, mas as operações ocorrem em diversos pontos do Piauí. E não esqueça que ontem nós mostramos aqui a reportagem da interiorização das aeronaves, ou seja, Bom Jesus, Picos, com bases aéreas e também Parnaíba. A primeira cidade a receber um helicóptero vai ser Parnaíba. Por quê? Porque, interessante, eu até revendo o jornal ontem, queria até falar sobre esse ponto. Porque quando o secretário de Segurança, Chico Lucas, falou, Olha, com a finalização do porto, e a primeira etapa vai ser entregue dia 13 de dezembro, com a finalização do porto, o porto funcionando, os navios chegando, atracando, enfim, e fazendo transporte da produção de grãos dos cerrados, você tem um novo quadro social lá em Parnaíba. Um novo quadro social. Há uma necessidade de uma segurança mais efetiva. Por isso, o que é que ocorre? A necessidade urgente do helicóptero, da aeronave e do aumento efetivo. Então, a previsão, o que o secretário falou, é mais Teresina, né? Mais um Teresina, uma ou duas, Parnaíba, Bom Jesus e Picos. Parece que são essas cidades.